E no mar não tem tacaré, eu quero saber o que é E no mar não tem tacaré Ai, como é bom festão, meu irmão, doce de lua Ai, como é bom festão, meu irmão, doce de lua Ai, como é bom festão, meu irmão, doce de lua Ai, como é bom festão, meu irmão, doce de lua Ai, como é bom festão Ai, como é bom festão, meu irmão, doce de lua